A paz do Senhor para todos, tem uma palavra de Deus para os irmãos, glória a Deus, capítulo 1º de Josué, versículo 5, que diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei, glória a Deus, o que Deus está falando nesta palavra, como ele foi com Moisés, ele foi com Josué, ele é com você também, você não tem porque temer, aleluia, glória a Deus, você não pode temer o homem, que é de carne, tema a Deus, porque Deus pode todas as coisas, e ele diz nesta noite para você, a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, se prepare, porque Deus vai entrar com salvação dentro do seu lar, aleluia, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do problema, Deus manda lhe dizer, jamais vai te desamparar, quando você pensar que está tudo perdido, é quando Deus vai chegar com a grande providência, porque Deus, ele é grande, aleluia, não tem coisa que Deus não possa resolver, irmãos, tem para nós, que nós somos limitados, mas o nosso Deus é ilimitado, e ele manda te dizer que jamais vai te desamparar, que ninguém pode te resistir, porque na tua frente está o leão da tribo de Judá, ele manda te dizer, glória a Deus, aleluia, 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 não te deixarei, nem te desampararei, para que promessa melhor do que essa, irmão, na nossa frente, irmão, vai Jesus guiando nossos passos, e não tem mal nenhum que possa nos acontecer, para chegar até a nós algum mal, o nosso adversário tem que pedir para Deus, como ele pediu para tocar na vida de Jó, mas ele falou para ele, não toca na vida dele, e a gente viu a trajetória de Jó, tem visto através da palavra, que Jó foi um homem que sofreu, mas no final, Deus não desamparou a Jó, Deus deu vitória a Jó, tudo que ele perdeu, o Senhor deu tudo em dobro, aleluia, e na sua vida, eu quero dizer para você, vai chegar o tempo da restituição, aleluia, você tem perdido algo, glória a Deus, e não vê como recuperar, mas Deus manda te dizer, que ele vai te restituir, glória a Deus, porque com Jó não foi diferente, mas Jó pagou o preço, isso, aleluia, o que sobrou foi para Jó, um caco de telha para se coçar, porque até a mulher de Jó, mandou ele amaldiçoar, o Deus que ele servia, aleluia, amaldiçoa esse teu Deus e morre, aleluia, porque ela não tinha a fé que Jó tinha, glória a Deus, mesmo que Jó venha, se arrependeu até do dia que ele nasceu, mas dentro dele havia uma esperança, que Deus vinha com socorro, e o Senhor chegou na hora certa, na vida de Jó, e na sua frente, aleluia, é o Senhor que está marchando, na tua frente, é Deus que está pelejando, na tua frente, é Deus que está tirando o arco, que está quebrando, aleluia, que está tirando os embaraços, na tua frente, é ele que está derrubando o gigante, e Deus manda te dizer, esse gigante, nesta madrugada, ele já caiu, eu não sei qual é o gigante que tem se levantado da sua vida, se é o da enfermidade, glória a Deus, se é o gigante da escassez, eu não sei qual o gigante, mas nessa madrugada, Deus manda lhe dizer, esse gigante está caindo por terra, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, aleluia, não se preocupe, como é que Deus vai fazer, se preocupe, é como é que vai chegar a vitória na sua mão, agora, para isso, fica na posição, orando, buscando, jejuando, se santificando, e vai chegar na tua mão, glória a Deus, esta palavra que eu tenho para te dar, o Deus que agiu na vida de Moisés, que agiu na vida de Josué, que agiu na vida de Jó, ele está aqui mandando te dizer, vai agir na tua vida também, e você não tem por que temer, porque maior é o que está com você, aleluia, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque com você está o braço do Senhor, aleluia, está o homem da mão furada na tua frente, e tu não tem por que temer, o homem da mão furada está na tua frente, e manda somente te dizer, toma coragem, se levanta, aleluia, glória a Deus, olha para cima, que o teu socorro vem de lá, o teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, na minha vida não foi diferente, eu achei que estava tudo perdido, irmão, o ano passado, foi só de prova, aleluia, mas o Senhor chegou no momento que eu achei que estava tudo perdido, eu nem achava que ia andar mais, aleluia, me via numa cama, mas o Senhor chegou na hora certa, e disse, só foi até aqui, e Deus manda lhe dizer, só foi até aqui, porque Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe que você é de barro, pó e cinza, Ele sabe que Ele não vai te provar além da tua força, porque tu não está suportando mais, e tu tem falado para Deus, Deus, eu não suporto mais, e Deus manda te dizer, eu ouvi o teu clamor, eu ouvi o teu gemido, e nessa madrugada, Deus manda te dizer, eu estou dando um basta, aleluia, alegra o teu coração, porque é madrugada de vitória, é madrugada de renovo, Ele está renovando a tua força, para tu suportar, agora agradece, do jeito que Deus fizer, você agradeça, não questione a Deus, só agradeça da maneira que Ele vai fazer, mas que nesta madrugada, abre a tua mão pela fé, e recebe a tua vitória, em nome de Jesus, a paz do Senhor, irmãos.